Beleza pessoal, aproveitar que nós estamos parados Vou fazer um vídeo aqui Para Atender a pedido dos inscritos Olha a ferramenta bruta Aí é produção Aí produz bom Como eu estava dizendo Como eu estava falando Atendendo a pedido de um inscrito Vitor Lopes Vitor Lopes está inscrito no nosso canal Desde o início Ele está iniciando na profissão de operador E ele me pediu para me poder passar Algumas especificações para ele Eu vou passar a respeito dos locais de drenagem Eu vou falar da catepila Vou usar como exemplo a catepila Só que os locais de drenagem Dessas máquinas É tudo parecido um com o outro É praticamente no mesmo lugar Independente do modelo ou a marca Vamos usar esse modelo aqui 320D2 Vou começar falando aqui pelos deslocamentos Vocês podem ver aqui Está escrito Drain Dreno né Level, nível Só que para poder estar do jeito certo Você tem que girar E colocar a letra do jeito certo Ela está ao contrário Ela está virada para baixo Tem que virada para cima Esses níveis que estão na horizontal Você vai ter o dreno para baixo E o nível na horizontal Se você for trocar o óleo Você já abre o dreno E abre o O do nível Que aí o ar entra e sai E o óleo sai melhor Se você for só olhar o nível Põe na horizontal Vira isso aqui A letra está virada ao contrário Pode ver Aí vocês vão ter o nível Aí Ok Esse é o lugar dos deslocamentos Tem máquina que tem três lugares Tem o do nível Tem o do dreno E tem o outro De você colocar Esse Você faz isso Com os dois lados Ela muda só o jeito da letra Mas o sentido é o mesmo De cá A surma é aqui Um aqui E o outro aqui Que é o nível Aqui é o dreno Colocando na posição certa É isso aí É Vou falar agora do Do dreno Do motor De deslocamento Vou mostrar para vocês Aqui por cima Do motor de deslocamento Nós temos aqui É a vareta De verificação de nível Aquela outra parte lá É onde você coloca o óleo E como é que tira o óleo Vem cá Vou te mostrar Vou mostrar para vocês Onde é que faz o dreno Desse óleo Lógico Vocês não vão ver O lugar em si Mas eu vou mostrar o lugar Que você tem acesso A isso Aqui por baixo Estamos debaixo da máquina Como vocês podem ver Aqui Nós temos uma pequena lata Um parafuso Outro parafuso Aqui está sujo De barro Outro parafuso Lá Aqui é uma latinha Você tira essa lata Aqui Toda máquina No mesmo lugar Tem máquina que tem essa lata Outras máquinas Algumas não tem Mas a maioria dessas máquinas Não tem Se não tem Você manda colocar Filho de barro Mas enfim Mostra assim mesmo Aqui vocês abrindo Aqui essa lata Esses três parafusos Geralmente é três É quatro Vocês vão ter acesso Lá no motor Bem na base Do motor De deslocamento Do deslocamento Perdão Do giro Aí vocês só Geralmente tem um parafusinho Lá que vocês tiram E aí o óleo Já vaza Aqui A máquina Ela é bem blindada Está vendo Aqui Para poder vocês Drenar O óleo Aqui tem dois tanques Que essa lata aqui É a lata De estética Aqui dentro Tem o tanque da máquina De diesel Aqui E aqui é o hidráulico Para vocês drenar O óleo do hidráulico Mais uma vez Essa lata aqui Parafuso aqui Parafuso aqui Dois parafusos Lá é quatro Tirou essa lata aqui Vocês tem acesso A parte inferior Do tanque hidráulico Você quer drenar o tanque Lá e Para poder fazer esse serviço Vocês tem que colocar A máquina de lado Que não é nessa posição Que fica ruim Você mexer Para poder mexer Lá no óleo Do giro Lá Essa posição mesmo E para mexer No óleo do motor Também Tá Vou falar Agora mesmo Essa posição Para poder mexer No óleo do motor Para mexer No óleo diesel E no óleo hidráulico Quando for para mexer É atravessar a máquina De lado Aqui também A lata Que vai aqui Quatro parafusos Você tira essa lata Aqui Você tem acesso Ao sistema De drenagem Do tanque hidráulico E aqui No compartimento De motor Vou voltar Aqui de baixo Aí Mas tá sujo Aqui de baixo Andei dentro Do barro Com ela É Não vai ter como Essa latinha aqui Você tira ela Facilmente Tira aquele parafuso Lá Esse aqui Nesse caso Dessas latas Do motor Você só tira Bambia E gira para o lado Para poder Porque ela é pesada Você não tira toda ela Para poder ela cair no chão Você tira É só quatro parafusos Você tira Três parafusos E bambia um Aí você só Gira ela de lado Uma dica aí Que aí você fica Com a máquina Com a lata em cima Que ela é pesada Para você pôr sozinho Vazamento aqui Vai Achei um vazamento Óleo hidráulico E aí você tem acesso Aqui a parte do motor Embaixo É bem aqui Aqui é o suspiro É Tem uns que é automático Outros que você tem que distorcer Esses são os locais Da drenagem dos olhos Dessa máquina Mas assim As outras máquinas Também é do mesmo jeito Beleza pessoal Estamos falando aqui Da KTP Da 320 D2 Mas a A maioria das máquinas É tudo do mesmo jeito Para você drenar o óleo Do motor Para você drenar o óleo Do motor de giro O óleo do hidráulico E o óleo diesel Fica aí Registrado Atendendo a pedida aí Nosso inscrito aí E Para mim é uma satisfação Poder Dividir essas informações Beleza pessoal Não vou aguentar Que nós estamos fazendo nada aqui Fazer mais vídeos Vou Fazer em seguida É Mostrando para vocês O interior Dessa máquina As ferramentas Operacionais dela Positivo Até o próximo vídeo Tudo de bom Tchau Obrigado.